Fica um casal em casa Falando, ah, como a nossa vida está doida Ah, como é que a nossa vida está gostosa de ficar juntos Ah, como é que esse momento de a gente ficar no inverno está gostoso Aí fica tudo na coberta Aí de repente vem o calor E aí, no caso aqui, a simbologia A esposa fala, ah, cansei dessa vida de ficar em casa Vamos sair, vamos fazer alguma coisa Aí passa o verão E fica fazendo as coisas fora de casa Aí depois vem o inverno E vem o período de hibernação de novo De uma maneira mais, salto Representativa, seria como o urso polar O urso polar normalmente fica seis meses em torno do hibernão Não é que um não esteja vivo Um só não está se manifestando Então, para a perspectiva da cultura védica O que acontece é mais ou menos isso Há um período onde a consciência e a matéria se contraem E se dissolvem como uma coisa distinta E há períodos onde essas duas coisas ficam distintas E se manifestam como um mundo material Onde o princípio da consciência Anima a matéria e ela manifesta a vida Depois de um tempo Esse princípio que rege a matéria Se cansa de ficar separada Se cansa de ficar separada Mantendo a vida de uma forma distinta E ela colapsa de novo Então, na perspectiva da cultura védica O universo se expande na forma de Big Bang E retrai a milênios E cada pulso desse é uma respiração do divino Existe dentro da perspectiva védica Um ritmo onde cada um desses universos que a gente chamou de 4,5 milhões de anos Vai ficar ainda mais um tempo Até que o Big Crush que chama Isso dentro da perspectiva da cultura védica Está acontecendo há muito tempo E não necessariamente só no universo Mas deixa esse papo com o universo de lado Vamos ficar com um só para facilitar Porque já é bastante coisa para a nossa mente E esse processo de desenvolvimento da consciência Vai se manifestando ao longo de eras Tudo é apenas uma diversão Do divino que em alguns momentos quer se manifestar E em outros momentos quer se encolher Alguns momentos quer se manifestar Alguns momentos quer se encolher E isso vem através de um desejo Há uma certa polêmica Se esse desejo vem mais do masculino ou do feminino Eu estou evitando aqui falar de homem e mulher Shiva, Shakti, Purusha, Prates Estou falando mais com um princípio que expande Outro princípio que sustenta Que assim fica um pouco menos sexualista Mas a ideia é que existe nitidamente Dentro dessa cultura Uma dinâmica que tem uma capacidade muito grande De expansão da energia E tem um outro princípio que tem uma capacidade muito grande De sustentação e condensação dessa energia Mantê-la mais palpada Ok? E isso vem a partir de um desejo O desejo que é Sou um desejo em tornar muitos Eu até anotei isso Eu ainda não decorei isso A ideia é que nesse momento onde se cansa de estar como uma coisa só Fala assim Ai, vamos sair Não aguento mais essa vida parada Isso significa a geração de infinitos arrancaras Esses arrancaras são a expressão do desejo do divino De se manifestar como um último Ok? Então o processo de criação da cultura védica É algo que acontece a partir De um pulso natural e eterno do universo De se tornar um e se manifestar como um último Retornar à unidade e se manifestar como um último Isso em sânscritês Depois se vocês quiserem anotar o garranjo Vocês até copiam aqui do caderno Mas vem através dessa frase Se tornar um e múltiplo É, se manifestar como um múltiplo e retornar à unidade E corram, eu sou, é, um, sou Bar-Ri-Barrússian Eu sou uno que eu me torne múltiplo Aí tem gente que diz que eu posso me tornar múltiplo Mas essa questão do que eu posso Fica um pouco teologicamente complicada de resolver Então é melhor traduzir como eu sou um que eu me torne múltiplo E isso vem através de um desejo E esse desejo, independente se é um feminino masculino ou feminino Que importa que ele aparece E ele expande, ele vira o universo que a gente vive Oi? Todo mundo tem feminino e masculino Todo mundo tem feminino e masculino Mas a ideia é que Quando o universo se manifesta Esse feminino e masculino Pode ser distinguido Quando o universo está no estado e manifesta Que a gente chama de aviacta Ele não pode ser distinguida a distinção entre masculino e feminino Certo? Então essa é a distinção polar Mais importante que tem Sol e lua Quente, frio Feminino e masculino, seja Tudo bem até aqui? E a partir disso a gente chama de Camar Isso é uma avolição Isso é um desejo Então tudo que foi criado Veio a partir de um desejo Tudo que foi criado É porque se deseja Ok? Bom Então Quando a gente está com A nossa Nosso dia a dia Com um monte de desejo rolando Significa que isso é Dentro do esperado Significa que isso é relativamente natural Mas isso não quer dizer que a gente é Os nossos desejos Mas por trás de toda a ação Existirá sempre um desejo Por trás de toda a ação Aí a gente vai ter que definir o que é essa ação Existirá sempre um desejo Então Suponha Que você Neste momento aqui Se sente Completo E o símbolo mais comum Para expressar a completude É um círculo Porque na nossa mente Um círculo é uma Figura muito perfeita E muito sem fim E sem início Ok? No momento onde você está Tudo de bom na tua vida Que não falta nada O que você deseja? De novo Por definição E a gente pode expressar isso também como um ponto Não importa se é um ponto ou se é uma circunferência Não faz tanta distinção Um ponto ou uma circunferência de raio Entendendo a zero O que a gente tem no momento Que a gente não se sente completo? E o que quando a gente se sente completo a gente não tem? Então Por definição No momento onde a gente vivencia E nesse sentido a gente vai chamar o divino de completude No momento em que a gente vivencia o divino Não há desejo imanente Certo? O universo Se manivela O primeiro desejo É quando Naquele momento O divino falou Ah, tudo saco cheio dessa brincadeira Vamos mudar o dia Cansei desse problema O que ele contou Isso é uma maneira de Explicar Por que que o universo Pulsa O mais importante Se teve um desejo ou não É o fato da Contemplação de que Mais do que a nossa ciência consegue Por instrumento verificar O universo Se manifesta de só Se manifesta de só E ele é cíclico E como causa disso Porque a nossa mente gosta de achar causas A gente percebe que Por detrás De todo o processo da vida Existe Uma união E essa união Gera um novo E essa união No nosso caso Vem a partir de um desejo Não vem? Quando você é casado Com uma pessoa Quando você tem uma relação Com uma pessoa No geral É por uma questão de desejo Pode ser um desejo comercial Mas existe um desejo O ponto é que Pode ser até o desejo De não desejar É, mas algum desejo Há ali E dentro da cultura védica Não só dentro da cultura védica Mas dentro da cultura oriental Em geral Há essa percepção De que O micro e o macro São uma coisa só Elas são expressão De prana De ti Ou qualquer coisa que seja Mas as leis que governam A tua fisiologia aqui São as mesmas leis Que governam O funcionamento do cosmos Na Elveda Quem sabe de astrofísica Sabe de medicina E quem sabe de medicina Sabe de astrofísica Porque os mesmos princípios São válidos Na escala migra E na escala má Isso é um princípio Ontológico Ele não é comprovável Por demonstração Ele é apenas Uma forma De ver a vida Ok? É que é um ponto de apoio Onde você começa Qualquer coisa Certo? Então Da mesma forma Como a gente observa Que a geração da vida E o final da vida Acontece a partir De um desejo Na escala micro Na escala macro Isso também é da mesma forma Ok? Ok?